Música E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Bem-vindos, hoje nós temos uma receita maravilhosa, tempo de Natal chegando e um tradicional Panetone faz toda a diferença. Então, hoje nós temos uma receita de Panetone, mas antes de iniciar nossa receita, espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber as próximas receitas, deixar uma mensagem maravilhosa, uma sugestão de receita que eu terei o prazer em reproduzi-la aqui no nosso canal e nos seguir no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Aí sim nós vamos iniciar nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. Para a esponja, precisaremos de 200 gramas de farinha de trigo, 20 gramas de fermento biológico seco e 200 gramas de água. Para a massa, 800 gramas de farinha de trigo, 180 gramas de açúcar, 5 gramas de sal, 180 gramas de gemas, 150 gramas de manteiga, 40 gramas de leite em pó, 160 gramas de água, raspas de uma laranja, 250 gramas de uva a passas, 250 gramas de frutas cristalizadas ou 500 gramas de chocolate, gotas de chocolate. Uma colher de sobremesa de essência de panetone. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos começar com a esponja que vamos estar utilizando a fermentação da nossa massa. Aqui nós temos a farinha de trigo, aqui nós temos o nosso fermento biológico seco, vamos já misturando e vamos colocar a água. E agora aqui, é simplesmente misturar bem esses três ingredientes, para que a farinha absorva o líquido, a água e o fermento comece a dissolver aqui as suas leveduras. Aqui nós estamos utilizando uma água em temperatura ambiente, porque aqui em Belo Horizonte hoje está muito quente, não foi necessário dar uma esquentadinha na água. Então, por quê? Porque a água muito quente, ela vem a matar os micro-organismos do nosso fermento, nossas leveduras. Então aqui nós vamos misturando, ó. Tá vendo? Fazendo uma massinha mesmo. Até dissolver toda a farinha. Ó, podem ver que tem farinha aqui ainda. Então vamos dissolvendo essa farinha, esse fermento, misturando bem. Como a temperatura aqui hoje está quente, esse fermento em 30 minutos, ele vai quase dobrar de tamanho. Aí vocês vão observar quando ele estiver voltando. Então aqui o ponto já está desejável. Então o que eu vou fazer agora? Eu já deixei um outro bowl untado com manteiga. Vou transferir essa esponja para esse bowl. Observem. Vou pegar uma colher aqui, para ajudar a raspar o que ficou do fermento aqui no nosso pão duro. Ó. Vamos raspando. Para não perdermos nenhum dos nossos ingredientes. Ó. Ótimo. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos com plástico filme, nós vamos tampar esse bowl. E deixá-lo descansando durante 30 minutos. Ó. Vamos lacrando as beiradas, ó. Para não passar nenhum oxigênio. Com uma faquinha. A gente faz um corte aqui, ó. E fechamos. Agora nós vamos deixar o nosso, a nossa esponja descansando durante 30 minutos. Então vamos lá. Então pessoal. Então pessoal. Observem. A qualidade do nosso, a nossa esponja. Descansando. Vamos tampar aqui, ó. Um cheiro maravilhoso. Olha que maravilha, pessoal. Olha que maravilha, pessoal. Olha que maravilha, pessoal. Tchau. 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 a gema, olha pessoal que maravilha, podemos colocar o restinho da água, podemos mexer mais um pouquinho, agora o que nós vamos fazer, limpar o pó duro aqui, vamos acrescentar o sal, e agora nós vamos começar com as mãos a sovar essa massa, até que ela fique bem lisinha, ok? Agora é trabalho pesado com as mãos, porque depois que ela estiver bem lisinha, a gente acrescenta a nossa manteiga, ok? Então vamos lá, então pessoal, observem como está a nossa massa, vamos tirar do bowl e vamos amassar, começar a sovar aqui na bancada, que fica mais fácil, então quando ela estiver bem lisinha, a gente volta ela pro bowl, pra acrescentarmos a manteiga, ok? Então vamos com muita paciência aqui, até ela ficar bem lisinha, vamos lá! Então pessoal, observem que a nossa massa, ela já está bem lisinha, ó, tá vendo? Então agora a gente volta ela pro bowl, e aqui agora, com as pontas os dedos, a gente abre ela um pouquinho, e acrescenta a manteiga, vamos acrescentar essa manteiga, e agora vamos sovar novamente, até a massa absorver toda essa manteiga, ó, e aí a gente volta, vamos lá! Vou mostrar pra vocês aqui, ó, como que vai ficando, parece um ponto que a massa vai dar errada, mas não, é sovando, absorvendo essa manteiga, que vai chegar no ponto ideal da nossa massa, ok? Então vamos continuar, e quando ela estiver no ponto, a gente volta, então vamos lá! aqui pessoal, o que que nós vamos fazer agora? Observem que a manteiga, ela tá bem absorvida pela massa, então agora nós vamos transferir essa massa pra nossa bancada, e vamos começar a sovar ela, até ela ficar bem lisinha, com um ponto de véu, então vamos lá! Então pessoal, observem como a nossa massa já está lisinha, olha o ponto de véu que eu falo com vocês, ó, ela vai abrindo, ela tá bem elástica, tá vendo? Então o que que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos pinçar ela aqui, ó, abrindo, porque agora nós vamos começar a dar aquele formato, aquele sabor do nosso panetone. Então vamos pegar uma colher, vamos pegar nossa essência de panetone, ó, numa colher, nós vamos colocar a nossa essência de panetone, vamos colocar uma colher de sobremesa aqui de essência, ó, jogamos pela massa, ela é bem transparente, e agora o que que nós vamos fazer? Continuar a sova da nossa massa pra absorver o sabor da essência, então, quando tiver no ponto aqui de começar a rechear, a gente volta, observem como que está macia essa massa, olha, bem lisinha, vamos só sovar mais um pouco aqui pra absorver a essência de panetone, é bem opcional, pra gente começar a rechear o nosso panetone. Então vamos lá, ó, vamos sovando bem a nossa massa. Então pessoal, observem, a nossa massa bem lisinha, agora vamos abrir novamente, não precisamos abrir com rolo ainda, ó, e vamos acrescentar raspas de laranja, aqui eu tô colocando raspas de uma laranja, tá pessoal? ó, que vai dar um sabor, um aroma maravilhoso a nossa receita. Agora nós vamos novamente pinçar a nossa massa, ó, os quatro lados, ó, vamos pinçar e vamos continuar a sovar a nossa massa, pra absorver a casca de laranja. as raspas da laranja, né pessoal? Então vai dar aquela aroma maravilhoso quando estiver assando, vai dar aquele sabor maravilhoso quando estivermos degustando esse panetone, é uma receita maravilhosa. Também quero mandar um abraço pra Isa e pra Gabi, professora de gastronomia, um grande abraço. Agora pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos bolear a nossa massa, vamos primeiro pinçar a nossa massa aqui, ó, vocês vão entender o porquê. Pincei um lado, pincei o outro, pincei as laterais e agora viramos, ó, bem pinçadinha, viramos e começamos a bolear. Por quê? Porque eu vou dividi-la em duas partes agora. Porque eu vou fazer, observem aqui, ó, no centro, ó, parte um lado, tenho duas partes iguais. Primeiro, vamos abrir a primeira, ó, e vamos recheá-la com frutas cristalizadas, e vamos colocar passas. Ok? E agora nós vamos fechar a nossa massa e vamos bolear novamente pra deixar bem penetrada, bem misturadinha, todas as frutas cristalizadas e as passas. Ok? Aí a gente volta. Vamos lá. Observem, pessoal, como já está o formato do nosso panetone, a nossa massa. ó, bolear aqui agora, e vamos partir em duas partes, ó, duas partes iguais. aqui, vamos separar uma, vamos bolear uma, olha que maravilha, pessoal, reservamos, fazemos a mesma coisa com a outra, ó, a mesma coisa, olha que maravilha, e vamos reservando. Vamos pegar aquela massa que havíamos separado, vamos abrir, ó, vamos deixar mais aqui no ladinho, pra gente abrir a nossa massa. observa que momento algum eu coloquei farinha na nossa bancada, porque ela é bem amanteigada. Então, aqui agora, vamos colocar gotas de chocolate. Ó, olha aí que maravilha, pessoal, aqui nós estamos fazendo dois sabores, que são tradicionais natalinas. Vamos bolear novamente, pra absorver bem as gotas de chocolate, e voltamos. Vamos lá. Observem, pessoal, como já está o formato do nosso panetone, a nossa massa. Ó, vamos bolear aqui agora, e vamos partir em duas partes. Ó, duas partes iguais. aqui, vamos separar uma, vamos bolear uma, olha que maravilha, pessoal. Reservamos, fazemos a mesma coisa com a outra, ó, a mesma coisa, olha que maravilha, e vamos reservando. Vamos pegar aquela massa que havíamos separado, vamos abrir, ó, vamos deixar mais aqui no ladinho, pra gente abrir a nossa massa. Observem que em momento algum, eu coloquei farinha na nossa bancada, porque ela é bem amanteigada. então aqui agora, vamos colocar gotas de chocolate. Ó, olha aí que maravilha, pessoal. Aqui nós estamos fazendo dois sabores, que são tradicionais natalinas. vamos bolear novamente, pra absorver bem as gotas de chocolate, e voltamos. Vamos lá. então, pessoal, já bolei o de chocolate, vamos dividir ao meio, vamos bolear um, ó, fechando bem a parte de baixo. Observem que maravilha. Ó, as gotas de chocolate, vamos pegar o outro, fazer a mesma coisa. E agora, vamos reservando, forminha própria pra panetone, vamos pegar o primeiro panetone, colocar dentro da nossa forminha, vamos deixar descansando o segundo panetone, não vamos apertar, não vamos fazer nada, tá, pessoal? Só posicioná-lo dentro da forminha. Os dois de chocolate, de chocolate, agora vamos deixá-los descansando pra desenvolver a fermentação. Aí a gente volta mostrando como que está ficando e já vamos ligar o nosso forno a 160 graus pra assar os nossos panetones. então vamos lá. Então, pessoal, depois de deixar a nossa massa descansando, é hora de levar ela ao forno. Então, nós vamos deixar o forno a 160 graus durante 30 a 40 minutos e vamos observando o cozimento da nossa massa, como que ela está bem assada. Então, de 30 a 40 minutos, nós vamos observando como que está o ponto da nossa massa. Então, vamos lá. Então, pessoal, passado 40 minutos, os nossos panetones já estão assados, olha que maravilha! agora, o que nós não podemos deixá-los é sobre esse tabuleiro. Então, nós vamos reservá-los e vamos colocá-los em cima de uma gradinha. Se você não tem uma gradinha em casa, igual esta daqui, pode colocar em cima da trempe do fogão. Então, nós vamos transferindo para que? Para que agora eles começam a esfriar e aqui no tabuleiro eles continuariam assando. Então, agora, vamos deixar esfriar completamente para começar a decorá-los. Ok? Então, vamos deixá-los aqui esfriando e, enquanto isso, você vai preparando o seu recheio a sua preferência. Eu já tenho preparado aqui uma ganache de chocolate branco e uma chocolate ao leite. Ok? Então, vamos lá! Então, pessoal, os nossos panetones já estão bem frios. Vamos pegar um panetone, colocar sobre a nossa pancada e vamos na criatividade fazer a cobertura do nosso panetone. Aqui nós podemos utilizar um chocolate branco. Olha que maravilha, pessoal! Para deixar bem cremoso. Olha! Olha! que charme, Olha! podemos ir com uma ganache. Olha! Olha que charme, pessoal! Aí, Critério de cada um. Ok? Aqui a gente pode escolar ele aqui um pouquinho, ó! Da beirada. Para calda, para ganache. penetrar na massa. Vamos fazer isso aqui, ó! Ela está colada. Ó! Vamos colocar um pouco aqui, ó! Olha que maravilha, pessoal! É uma receita maravilhosa! calda! Ó! Quer enfeitar mais um pouco? Podemos colocar um pouquinho de uma calda verde, ó! aqui é uma ganache branca com uma colorante mexível. Olha que maravilha! Podemos enfeitar também com estrelas, com estrelas, também tudo comestível, uns confetezinhos bolinhos de bolinha, ó! Vai dar um charme também, ó! Olha que maravilha, pessoal! agora, nós vamos finalizar a cobertura dos demais e voltamos! Vamos lá! Então, pessoal, observem os nossos panetones já enfeitados com a cobertura, olha que maravilha! olha este de frutas cristalizadas com cobertura de chocolate uma ganache de chocolate com chocolate branco com enfeites de estrelinha com cobertura de frutas cristalizadas olha que maravilha, pessoal! Agora nós temos o de chocolate também vamos dar uma volta aqui o de chocolate chocolate também todo enfeitado com uma ganache com cor rosa uma verde deu um tom maravilhoso com estrelinhas olha que maravilha! então pessoal agora vamos esperar esfriar completamente os nossos panetones e voltamos para degustar essa maravilhosa receita ok? então vamos então pessoal observem o resultado do nosso panetone que maravilha agora vamos fatiar o nosso panetone e degustar essa receita então vamos lá observem a cremosidade da cobertura observem vamos retirando a embalagem suspense né pessoal uma maravilhosa receita olha que maravilha um aroma maravilhoso da nossa receita ó ganache escorrendo sobre o nosso panetone e olha que maravilha agora com uma faca vamos olha que maciez aqui está o nosso panetone ó ó como ele está bem fofinho vamos tirar uma fatia vamos mostrar como que ficou o interno dele ó olha pessoal olha ele por dentro que maravilha que massa fofinha ó olha que maravilha agora a gente volta degustando essa maravilhosa receita vamos lá então pessoal chegou aquela melhor hora a hora de degustarmos a nossa receita observem primeiramente o acabamento gotas de chocolate uma ganache de chocolate branca e chocolate ao leite uns confetes de estrelinha comestíveis olha que charme olha a ganache escorrendo sobre o nosso panetone agora observem por dentro como está o chocolate as as gotas de chocolate derretida olha aqui olha que massa bem fofinha uma maravilha uma maravilhosa receita agora chegou aquela melhor hora a hora de degustarmos a nossa receita vamos pegar pedaço do nosso panetone observem pessoal ó ó olha o chocolate observem como que está recheado de chocolate vamos partir um pedaço para mostrar também o recheio ó olha pessoal e agora aquela melhor hora a hora de degustarmos a nossa receita humm que maravilha e bom apetite e aí pessoal o que acharam da nossa receita esse panetone 100% caseiro artesanal ficou uma maravilha um sabor maravilhoso fica mais essa dica do cozinhando com morete mas antes terminarmos observem a dica 100% caseiro com uma embalagem perfeita você quer fazer uma renda extra em casa essa é a dica mas antes terminarmos a nossa receita você que não é inscrito no nosso canal inscreva-se deixe seu like ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas compartilhe os nossos vídeos assim você estará nos ajudando ao crescimento desse canal deixe sua sugestão de receita assim teremos o prazer em reproduzi-la para você e nos siga no facebook no instagram e no tiktok ok muito obrigado até a próxima tchau tchau